E aí pessoal do Esporte Boa, tudo bem com vocês? Petra Mesquita por aqui pra mais um vídeo hoje do nosso Esquenta para as Olimpíadas, não é mesmo? A gente dessa vez vai falar sobre um esporte que a gente tanto ama assistir, que é a ginástica rítmica e artística. Pois é, então bora comigo saber um pouco mais sobre essas modalidades, os grandes medalhistas e várias outras curiosidades, beleza? Só bora! Bom pessoal, não sei se vocês sabem, mas dentro da ginástica a gente tem aí várias modalidades e hoje nós vamos falar sobre três delas. Que é a ginástica artística, a rítmica e o trampolim. Bom, então primeiro vamos entender o que é cada uma delas, quais são as suas diferenças. Bom, a ginástica artística conhecida aqui no Brasil como ginástica olímpica é a mais conhecida por todo mundo. As competições são todas individuais mesmo, né, que os atletas ali tenham a sua equipe. E a modalidade é dividida entre masculina e feminina. Bom, as mulheres elas disputam aí quatro aparelhos. O solo, o salto sobre a mesa, as barras assimétricas e a traga. Já os homens competem em seis aparelhos. O solo, salto sobre a mesa, cavalo com alças, barras paralelas, barra fixa e argolas. E olha gente, uma curiosidade bem interessante é que essa é uma das quatro modalidades que nunca saiu do programa olímpico. Bom, agora vamos falar sobre a ginástica rítmica. Bom, além de elementos clássicos da ginástica, também tem balé, dança e elementos como cordas, arcos, bolas e também fitas. As provas acontecem em cima de um tablado, né, com competições individuais e também em grupo. E é competida aí apenas por mulheres. Bom, essa modalidade entrou nos Jogos Olímpicos lá em 1984, né, nos Jogos de Los Angeles. Mas inicialmente era competição aí só individual. A em grupo foi surgir só lá nos Jogos em Atlanta, né, em 1996. E quem venceu foi a seleção espanhola. Bom, já a ginástica de trampolim é menos conhecida e teve o seu início lá no Circo da Idade Média. Bom, a modalidade entrou nas Olimpíadas em Sydney, em 2000. E é dividida aí em quatro provas. A individual, sincronizado, duplo mini trampolim e o tângulo. Bom, e a competição funciona da seguinte maneira. Os competidores, eles saltam aí nesse trampolim, mais conhecido, né, pela gente aqui como câmbio elástica. E eles precisam executar, então, movimentos técnicos com vários saltos diferentes. No individual é um espaço maior, assim como também no sincronizado. Em que temos aí, né, dois trampolins, um ao lado do outro. E com um competidor em cada. Bom, o duplo mini trampolim é um aparelho menor, como já diz o nome. E o ginasta faz aí uma corrida, né, antes dos elementos técnicos. Já no tângulo, o atleta faz uma corrida de 26 metros. E executa aí alguns movimentos nas passadas. Bom, mas agora vamos falar sobre, né, destaque aí dos brasileiros nessas modalidades. Porque a ginástica artística é a modalidade em que a gente teve aí mais destaque. Bom, a primeira medalha olímpica de ouro do Brasil aconteceu lá em 2012, nos Jogos de Londres, em que Arthur Zanetti levou aí, né, o primeiro lugar nas argolas. Bom, mas foi na Olimpíada do Rio de 2016 que os brasileiros conquistaram aí, né, os maiores números de medalhas e conseguiram duas pratas e um bronze. No solo, Diego Hipólito levou a prata e Arthur Nori levou a de bronze. E nas argolas, Zanetti levou aí a de prata também. Bom, já na ginástica rítmica, o Brasil nunca teve tanto destaque assim. Mas sempre se superou, né, e conquistou ali algumas posições importantes no ranking. O Brasil, ele participou da estreia ali da ginástica rítmica dos Jogos de 1984, que aconteceu aí, né, em Los Angeles, com a ginasta Rosana Favilla. Bom, mas foi só em 2000, nos Jogos Olímpicos de Sydney, que o conjunto brasileiro conseguiu aí o seu melhor resultado, ficando em oitavo lugar, assim também como nos Jogos de 2004, lá em Atenas. Bom, já na ginástica de trampolim, o Brasil nunca teve, assim, muita tradição. E por isso, não teve aí apenas um ginasta na prova. Em 2016, no Rio de Janeiro, o goiano Rafael Andrade foi o primeiro brasileiro a competir, né, no trampolim. E terminou aí na 15ª colocação, ali na fase de classificação. Bom, enquanto isso, a China é a melhor na modalidade, tendo conquistado aí 11 medalhas no total. Um dos principais nomes é o Dong Dong, que levou bronze lá nas Olimpíadas de Pequim, ouro nas Olimpíadas de Londres, em 2012, e prata no Rio, em 2016. Ufa, né, gente? É isso. A gente falou aí bastante sobre essas modalidades. Espero que vocês tenham curtido, que agora vocês sabem mais sobre elas, né? Então já podem aí se preparar para as Olimpíadas, que já já está chegando. A gente vai continuar aqui com o nosso esquenta. Então, para isso, curte esse vídeo, se inscreva no canal e também ative as notificações, porque a gente sempre está fazendo vídeo aqui para você ficar antenado em tudo, beleza? Um beijo para vocês, a gente se vê em breve e tchau, tchau!